A operação envolveu o Ministério Público Estadual e a Receita Federal de Goiás, de Minas Gerais e outros seis estados, além do Distrito Federal. A investigação começou depois de delações premiadas em 2018, quando 22 pessoas foram presas na primeira fase da operação. A investigação começou na área de Unaí, noroeste de Minas Gerais. Lá foi observado que havia uma movimentação de grãos, soja, milho e feijão para as águas de indústria, através da movimentação dos corretores. Tudo isso sem nota fiscal ou com notas fiscais frias. 109 pessoas físicas e empresas foram investigadas. No esquema, os corretores que faziam um contato entre os produtores de soja, milho e feijão e os compradores ofereciam notas fiscais falsas. Com isso, os produtores deixavam de pagar impostos e os compradores pagavam mais barato pelos produtos. Desde 2017, só o estado de Goiás deixou de arrecadar mais de 100 milhões de reais com a sonegação de impostos. Emitia nota, era uma nota inidônea, tá certo? Emitida por uma empresa criada especificamente para aquilo. Ela operava durante um determinado tempo e depois sumia e não recolhia os tributos devidos. Em Goiás, os investigados atuavam em Campo Alegre de Goiás, Cristalina, Formosa, Jussara e Rio Verde. Essa é a segunda fase da operação e, dessa vez, ninguém foi preso. Por que nenhuma prisão nesse momento? Porque agora que essa documentação aprendida ontem e hoje vai ser analisada para possivelmente poder respaldar uma apreensão dos corretores ou de produtores ou de alguém do Lago Negócio ou de contadores que contribuem com esse tipo de modos operandos desse trabalho de sonegação.